Alô, Racaju! Pode ser o copo que o astro tá na área! Puxa, Lidl! Simbani, o astro! Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda no fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e que não é ninguém sem o meu coração Quero ouvir! Fala, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em viver Fala, amor, eu preciso ouvir de você E ainda me quer, que foi o mal é entendido Entre um homem e uma mulher Portal, tudo abaixo de alguém Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala, fala que foi sem querer, foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda no fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e que não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em viver Fala, amor, eu preciso ouvir de você Fala, amor, eu preciso ouvir de você Fala, amor, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em viver Fala, amor, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em viver Fala, amor, eu preciso ouvir de você De você que ainda me quer Que foi o mal é entendido Entre um homem e uma mulher É, 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 é... Foi mais forte que eu cair na tendação Fez um estrago feio no meu coração Foi mais forte que eu deixar acontecer Loucura de momentos, esse foi meu mal Amanheceu, eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei, ela vi um bilhete Escrito o nome de um motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Eu fiz tudo errado Fiquei sem as duas Nem favo, nem mer Eu fui não poteado pela sedução Foi mais forte que eu cair na tendação Fez um estrago feio no meu coração Foi mais forte que eu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu, eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei, ela vi um bilhete Escrito o nome de um motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Eu fiz tudo errado Fiquei sem as duas Nem favo, nem mel Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Eu fiz tudo errado Fiquei sem as duas Nem favo, nem mel Entra, irmão Entra, irmão Alô, meu parceiro Fábio Rocha O acutou aquela praça Vem com o astro, bebê Prepara o coração Que essa aqui é a sofrência Pode vir, tá de boa Que hoje ela não vem, disse um amigo meu Pra me tranquilizar Você tá precisando sair, precisando esquecer Hoje a piscina e churrasco só traz o que secou o bebê Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a vista em baçú e eu não dei mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos malhar Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos malhar Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor vai afogado Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a vista em baçú e eu não dei mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos malhar Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos malhar Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Pulei na piscina tão desesperado Pulei na piscina tão desesperada Quando eu tô em Aracaju é desse jeito Bota a galera pra sofrer Puxa, me dá Vem com a Astro, bebê Alô, Silvio, Santo Antônio de Jesus Homem do Busca Azul Tóquio de Elf, eu quero ver Domingo era só buraco Com ele é só camarógio Meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carro doado O DJ é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramador Não dá nem, M10 Ele pode te dar tudo Onde inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Profeta comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Seu amor Portal do arrocha Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Alô, Sergipe, Cuxa, M10 Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte As vezes paro pra pensar em nós Me lembro dos momentos Do nosso primeiro encontro Você tava tão linda Me chamou pra conversar Perdi uma cerveja Bebemos naquele bar Foi tudo ilusão Você brincou com o meu coração Uma falsa paixão Pra que que foi me chamar de mozão Foi um falso amor Um falso amor Com o meu coração você brincou Foi um falso amor Um falso amor O tempo todo você me enganou Foi um falso amor Um falso amor Com o meu coração você brincou Foi um falso amor Um falso amor Esse tempo todo você me enganou Mais um sucesso Mais um sucesso do Giovanni Cleito R.B. Meu filho Neil Brito Vem com o Astro, bebê Portão Tua Rocha Às vezes paro pra pensar em nós Me lembro dos momentos Do nosso primeiro encontro Você tava tão linda Me chamou pra conversar Pediu uma cerveja Bebemos naquele bar Foi tudo ilusão Você brincou com o meu coração Uma falsa paixão Pra que que foi me chamar de mozão Falso amor Foi um falso amor Um falso amor Com o meu coração você brincou Foi um falso amor Um falso amor Esse tempo todo você me enganou Foi um falso amor Um falso amor Com o meu coração você brincou Foi um falso amor Um falso amor Esse tempo todo você me enganou Essa é mais uma do GEL Alô, Josemir Divulgações Um abraço do GEL Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o seu coração se o seu coração se abrir Tô parado aqui na rua Tô parado aqui na rua Te esperando só pra te dizer Que aposta Que aposta minha vida Como não há no mundo De um cara que te ama De um amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Eu tô parado aqui na rua Te esperando só pra te dizer Que aposta minha vida Como não há no mundo De um cara que te ama E de um amor tão profundo E que irá Tanto ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Vou ter você Essa é pra todos meus fãs comem água, Eminez Giovanni Deus, como quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei somente em olhar Quando eu quero algo eu vou além Não interessa a ninguém Só elas me faz bem Quem sabe canta com a gente Ai, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Vem comigo Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Pode ser o copo que o aço da cereça Dona área, papito Deus, como quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Já me apaixonei Já me apaixonei Me apaixonei somente em olhar Quando eu quero algo eu vou além Não interessa a ninguém Só ela me faz bem Joga uma pra cima, Aracaju Canta com o gel Ai, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste E aí, e aí? Só a galera, M10 Comigo Comigo Ai, vocês, vocês Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o seu cabra da peste Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Eu a vi se aconchegar Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o seu cabra da peste Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei Chorei da peste Chorei da emoção Chorei da emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi desabrochar Vem com o astro Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor Amado do ciúme A gente quando não se assume Fica como? Fica chorando sem cair Aí o cara chora muito, M10, hein? Vai! O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei da emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor E aí, Brasil? Da minha vida é você Vem com o astro, bebê Alô, meus fãs de todo o Brasil Essa que machuca demais da cor Alô, Ítalo França Do Portal do Arrocha Aquele abraço do Diel Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traga de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aboecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso de você Mãozinha lá em cima Pro lado e pro outro Canta! Preciso Preciso de você Aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Essa é boa demais Desse jeito, ó Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Tô longe até de mais Sozinho, mas sempre lembrou Pra que remediar no fim? É bem melhor beber Porque nada faz doer Como está doendo em mim A fé e fogo não dá Por tanta indiferença Tendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar No peco dos seus olhos Longe dos meus carinhos Seja boa demais Meu Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Sofrer como eu sofri Foi longe até de mais Sozinho vai sofrer melhor Sofrer como eu sofri Pra que remediar no fim? É bem melhor perder Porque nada faz doer Porque nada faz doer Como está doendo em mim Oh Dá ferro e fogo não dá Por tanta indiferença Tendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos meus carinhos Oh A ferro e fogo não dá Por tanta indiferença Tendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos meus carinhos Carinho É É Vem com as no bebê Vem com as no bebê Vem com as no bebê Com gel é desse jeito A sofrerça garantida Vem mesmo um ateus Fez esquecer de você Se toda noite eu te vejo Nos meus sonhos Apesar da dor que Eu sinto no meu coração Sinto que só vivo Continuo a te esperar Eu procuro lugar Pra eu chorar Quando penso em você Eu procuro sorrir Mas não consigo Foi tão bom quando eu te encontrei Momentos verdadeiros A qual eu me entreguei Ficou guardado em mim Nem mesmo um adeus Fez esquecer de você Se toda noite eu te vejo Nos meus sonhos Apesar da dor que Eu sinto no meu coração Sinto que só vivo Continuo a te esperar Eu procuro lugar Pra eu chorar Quando penso em você Eu procuro sorrir Mas não consigo Foi tão bom quando eu te encontrei Momentos verdadeiros A qual eu me entreguei Ficou guardado em mim Ficou guardado em mim Eu sigo guardado em mim Eu não consigo Só que agora Por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Iludiu-me deixando assim, não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero De avó e não vivo falando de amor Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Iludiu-me deixando assim, não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É hora de ser feliz, não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não me disse que era o fim